Ora, então, muito boa tarde, pessoal. Vamos lá a isto. Viva! Boa tarde, como estão? Estou com o ec do costume, portanto estou aqui na sala do Isel, ok? Portanto, já sabem. Não sei se estiveram atentos ou se repararam nos vários comites que fui fazendo no Repo, mas, pronto, no fundo é uma... Sou o conjunto dos passos que eu vos quero... Sou o conjunto das etapas que compõem a história que eu pretendo contar hoje, está bem? No fundo, viva, carapaz, como é que é? No fundo, uma tentativa de fechar o assunto da última aula, se bem que aqui, entenda-se por fechar, nunca é definitivo, ok? Mas ficar arrumado, está bem? Portanto, qual é que é o meu objetivo hoje? Vou olhar, vou pôr aqui a correr a minha aplicaçãozinha. Vou pôr aqui a correr a minha aplicação, mas antes disso vou deixar aqui o sumário à vista. Portanto, o meu objetivo hoje é este, está bem? Portanto, vou revisitar os elementos da arquitetura Android, de aplicações Android, arquitetura de aplicações Android, entenda-se. Devo dizer que, para já, os únicos elementos que estão considerados são aqueles que são de aplicações compostas exclusivamente por user-facing operations, ou seja, aplicações que presumem que o utilizador está a olhar para a aplicação, está bem? Se eu tiver necessidade de ter comportamento non-user-facing, isto é, que acontece mesmo que o utilizador não esteja a olhar para a aplicação, ou para alguma manifestação da aplicação. Nessas circunstâncias, faltam-nos ainda elementos para saber desenhar soluções, está bem? Seja como for, no que diz respeito a aplicações user-facing, os elementos de arquitetura que nós já vimos são os necessários à criação de aplicações Android, está bem? Portanto, o meu objetivo hoje é limar algumas arestas, acabar com algumas considerações, e no fim vou fazer uma pequena conversa, que tem a ver com a minha perspectiva pessoal, destas coisas de melhores práticas e afins, que eu vou ter para pensar um bocadinho nisso, e como tenho alguma experiência no assunto, vou partilhar convosco. Portanto, será algumas considerações acerca do desenho de software, com, obviamente, uma visão pessoal disto, está bem? Pronto, seja como for, até à data, o que é que nós temos feito? Ora bem, vou pôr aqui, então, o Android Studio, eu vou pôr a correr, portanto, o que é que temos aqui feito nesta Weather Application? Era uma vez, uma aplicaçãozinha, eu completei-a, está bem? Completei-a no sentido de acrescentei a tal Activity que mostra o tempo que vos disse que ia mostrar, que ia acrescentar, portanto, já vamos olhar para ela, com alguma calma, GetInfo, e pronto, e como vêem, aparece o quê? Aparece a tal Activity que mostra o estado trilógico atual, ok? Na cidade para a qual eu fiz a pesquisa. Quando andamos para trás, constatamos que esta versão da aplicação tem um pequeno bug, que depois eu já fiz fixe, já avanço no tempo, no REPL, para verem o fixe, mas, basicamente, a ideia é esta, está bem? Então, a aplicação é composta pelos seguintes elementos. Vou mostrar aqui, está bem? Portanto, já agora, nós temos andado de volta disto. Temos andado a desconstruir, antes de ir para aqui, temos andado a desconstruir isto. Isto aqui está é o quê? É a arquitetura de referência e de aplicações Android. E temos andado a desconstruir, o que é que eu quero dizer com isto? Desconstruir. Temos andado a identificar a necessidade de cada um destes elementos e o papel deles na solução, ok? Para efeitos de quê? Não meramente para efeitos cosméticos, mas para efeitos de correção. Discutimos a necessidade da utilização de ViewModel, ok? Para quê? Para garantir que podíamos ter um hospedeiro que sobrevivesse a reconfigurações. Vimos a necessidade de termos uma solução do tipo LiveData. Para quê? Para garantirmos que as notificações para a Activity, reparem que o LiveData aparece aqui, para garantirmos que as notificações para o hospedeiro do ViewModel estavam alinhadas com o seu ciclo de vida, ok? E depois discutimos do repositório para dentro, ok? Em que o repositório para já, nas aplicações que temos feito, é de complexidade reduzida. O repositório que se assume, um, podem ser vários, não há também, é o papel repositório, não o tipo repositório, não tem que ser só um, podem ser vários. Mas o papel de repositório que se assume como fachada para os dados, sejam eles obtidos a partir de uma base de dados relacional, ok? Com o RUM, sejam eles obtidos através de uma fonte remota, uma web API. No caso, eu fiz com o VOLA e aqui eles ilustram com o Retrofit, está bem? Pronto, este é do ponto de vista da identificação dos elementos centrais e da necessidade desses elementos, sobretudo no que diz respeito à existência deste viewmódulo e deste live data, é fundamental, porque a alternativa é nós comprarmos uma guerra de garantia de correção, que é não trivial de resolver, ok? Estou todos os argumentos que já apresentei, não vou repetir, não faz sentido, a menos que me peçam, claro. E, portanto, dizia, e agora? Qual é o próximo passo, está bem? É neste sítio que estamos. Esta é a aplicaçãozinha que eu mostrei. Eu usei a VOLA, mas volto a dizer, as diferenças para usar, usando o Retrofit, não seriam diferenças fundamentais, não na minha perspectiva. Estive a fazer umas experiências com o Retrofit, o Retrofit eu, como vos disse, não usei ainda na batalha. É pá, mas aquilo tem umas quantas demos feitas no passado e estive a fazer mais umas quantas. É pá, não me parece que existam diferenças essenciais que justifiquem eu tratar isso com detalhe nas aulas. Uma diferença que existe, de facto, é a elevação do modelo de programação do Retrofit, é mais elevado do que o correspondente com o VOLA. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o Retrofit, o que é que eu faço? Crio uma interface, anoto os métodos dessa interface com anotações, espaço-redondância, que têm informação acerca de como é que essas operações são implementadas à custa de pedidos HTTP, e, pronto, e a seguir o que existe é uma implementação dessa interface que nos bastidores o que fazem é os pedidos HTTP, ok? E obtêm as respondentes respostas. E, portanto, no fundo, o modelo de programação que eu, programador de nível aplicacional, vivo, experiencio, é este, ok? Portanto, mais elevado do que o que está a ser usado em VOLA. Mas eu, todavia, aqui mantive VOLA, enfim, porque já tinha começado, ok? Pronto, dito isto, o que é que eu fiz mais? Acrescentei uma nova weather activity, ok? Esta weather activity, com o seu correspondente view model e com estas relações, ok? Dizem dois aspectos que são recorrentes no meu discurso e isso revela que estão recorrentes no meu pensamento e são preocupações constantes que eu tenho, está bem? E quais são eles? Um, a gestão de dependências. Eu estou sempre, sempre a pensar em termos de que peças dependem de que peças. É isto que este diagrama tenta ilustrar, de forma informal, mas é esse o objetivo. É um diagramazinho que o que está aqui a fazer é ilustrar as dependências existentes na minha peça. Não todas, exaustivamente. Por exemplo, há uma peça aqui da qual todas as outras dependem, que é este Open Weather Application, ok? Este Open Weather Application é a deriva de Application, como já vos falei, e é aquilo que eu chamei na altura o Service Locator. É o depositário das dependências que eu preciso de resolver por interrogação e não por injeção. O que é que eu quero dizer com isto? Uma Activity precisa de saber qual é que é a Application que lhe corresponde, então, e precisa de chegar ao repositório, por exemplo, vai obter a dependência para a Weather Application que lhe corresponde, que é fornecida implicitamente pelo Runtime, e a seguir, nessa Application, vai consultar a propriedade de repositório para resolver essa dependência. Está bem? O mesmo se diz dos firmadores que correspondem. É isto que eu quero dizer com Service Locator. Está bem? Existem técnicas, como aliás, naquele documento que eu já partilhei convosco, em que, em vez de usar esta abordagem de Service Locator, o que eu faço é uma abordagem de injeção, em que eu uso uma peça de infraestrutura que resolve estas dependências por mim, injetando-as nos construtores, mas eu optei aqui por fazer de forma o mais manual possível, também para que a gente consiga continuar a manter o controle intelectual sobre isto. Está bem? Porque o uso exacerbado de peças de infraestrutura é muito importante em ambientes de produção, claro que sim, mas tem trade-offs envolvidos, nomeadamente, há circunstâncias em que a nossa dependência das peças de infraestrutura fica demasiado elevada e isso pode dificultar, por exemplo, os testes. Está bem? Bom, dito isto, eu não queria aqui alongar-me. O que eu queria mostrar-vos só era, vou começar por vos mostrar esta activity, o weather activity. Lembrem-se, era uma vez a main activity, que tem a tal caixa de texto, onde eu coloco o nome da cidade. Esta activity produz, por intermédio do seu view model, um acesso ao repositório, e que, por sua vez, faz um acesso à rede de comunicações para a obtenção da informação meteorológica daquela cidade. O retorno disto é essa informação, que, por sua vez, depois é colocada como um extra naquele intento, que é atirado por aquela weather activity. Por fim, esta weather activity, o que é que faz na vida? Assim que recebe a informação meteorológica, a primeira coisa e única coisa que vai fazer, para além de apresentar essa informação meteorológica, é obter a imagem que corresponde àquela informação meteorológica. Eu vou mostrar outra vez, só para que fique claro. Isto aqui tinha o tal bug, lembram-se. Vou fazer stop, vou correr de novo. Depois já faço o fixe. Já mostro o fixe, não é nada especial. Dizia Lisbon, ok? Get info. Viram? Esta imagem, refirma esta imagem que está aqui, ok? Que, no caso, é este símbolo, parece que está a chever, ok? Nem sei bem que símbolo é aquele, não interessa. Ok? Pronto. O que é que há aqui mais a dizer? Para além de ter acrescentado esta activity e ter implementado e ter anotado, tanto quanto consegui, com algumas considerações até de desenho, para que não fique apenas por ter dito, percebem? Bem, eu dizer, deixei no código, tentei deixar no código esta documentação, está bem? Pelo menos digo pistas para isso, ok? Já vou mostrar onde. O que é que há aqui mais a dizer? Só um pormenor, lembram-se de eu ter dito que era cortês, no mínimo cortês, não para não ser, é no mínimo, boa cortesia, eu não publicar, pelo menos para mim próprio, eu não publicar a minha API aqui. O que é que eu fiz? Mostrei a técnica elementar mínima para o fazer, ok? Portanto, era uma vez um fecheiro, se vocês observarem, que eu não vou abrir por razões óbvias, era uma vez um fecheiro que eu vou aqui mostrar-vos, onde é que ele está? Ah, p, 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 p. Bem, há de estar aqui, que eu agora, deixem-me ver aqui onde é que ele está. Project. Está aqui, estão a ver este fecheiro? Secret Properties, está bem? Não vou abrir, por razões óbvias, mas este Secret Properties é um fecheiro de Properties. Já há de regular. O que é que é um fecheiro de Properties? É um fecheiro de pares nome-valor, está bem? Elementar. assim, olhem, destes estou a ver? Nome valor, key value nome igual a valor, e o que eu tenho ali é uma property, precisamente um par de nome e valor em que tenho a API de um lado, a chave e do outro lado a API key depois disso, aquele fecheiro que ali está que eu não vou abrir por razões óbvias, como dizia para além de criar aquele fecheiro na raiz vamos aqui ao Android, o que é que eu fiz? fiz uma pequena alteração ao meu build Gradle o meu build Gradle se vocês observarem, agora tem aqui isto é Groovy, não me perfaçam muitas perguntas que me embaraçam, porque eu não sei nada de Groovy, sei muito pouco mas o que eu fiz ali foi isto, foi carreguei o fecheiro de properties, isto aqui está é similar à API Java eu já conheci isto da API Java que o que faz é carrega o objeto properties, o que é que é um objeto properties? é um contentor associativo, par de nome e valor a partir da file input stream também é um artefacto de Java, como conhecem da input stream aberta à custa deste fecheiro que aqui está, root project, .file, secret properties essa é carregada e o que é que eu tive o cuidado também de fazer? portanto é carregado para aqui é incluído no build como é que é incluído no build? como é que eu, assim, olha estão a ver build.config.field que é acrescente-se ao build.config um field, que é uma string que tem este nome e que tem este valor está bem? foi só isto, não é rocket science a única coisa que eu fiz foi o mínimo admissível para não expor a minha API aqui já que o meu repositório com o qual eu partilho o código convosco é para o liquid, portanto não podia estar a publicar depois o que é que eu fiz? fui ao gitignore e naturalmente eliminei aquele fecheiro está bem? portanto se formos olhar para o gitignore que há de estar aqui alguns deixem-me olhar para ele ora, onde é que ele está? está aqui ok e retiro-se dali o secret properties portanto se vocês tentarem estou a dizer isto porquê se vocês tentarem correr esta aplicação não vão conseguir o que é que vão ter que fazer? para o fazer têm que ir ao open weather map API pedir uma API key e colocar o fecheiro secret properties com esse valor apid igual a api key à frente está bem? e a partir daí podem correr podem experimentar esta demo está bem? pronto dito isso é o mínimo que eu podia fazer era garantir que esta não está exposta vocês dizem é pá, mas isso vai no APK é pá, pois vai vai no APK mas isto de segurança é sempre o jogo do gato e do gato tem a ver com custo-benefício está bem? é pá se alguém que estiver muito empenhado em ir atrás daquela API key e se apanhar o APK e se for no APK para trás dela é pá, eventualmente vai encontrá-la assim pronto enfim é vida está bem? mas não é um segredo assim tão secreto ok? não é o que é que acontece? quais é que são as consequências daquele segredo ficar comprometido? é a minha API key se abusarem dela os senhores da WebAPI fecham a torneira e dizem acabou esta API key está descontinuada já não a aceitamos ok? pronto é isso assim dito portanto o que é que nós temos? como é que eu no meu código de fonte consulto aquilo? vamos ver está bem? vamos ver consulto assim era uma vez era uma vez era uma vez onde faço pedidos? aproveito e vou mostrar-vos isto está bem? portanto isto aqui já falei sobre isto o que eu agora quero mostrar mesmo é isto pôr a correr e mostrar isto está bem? portanto dizia vou-vos mostrar o quê? vou-vos mostrar esta weather activity está bem? no fundo aquela que mostra a informação meteorológica obtida a partir do extra que foi populado pela main activity aquela inicial está bem? bora lá então o que é que eu faço aqui? Lisbon já vai disto isto faz o pedido que por sua vez obtém a informação correspondente popula o tal extra e atira popula o tal intento com aquele extra e atira o intento para a activity destino está bem? aquela que por fim apresentaste esta assim que arranca a primeira coisa que vai fazer é tentar obter é obter esta esta imagem está bem? como é que eu fiz isso? é isso que eu vos vou mostrar então agora era uma vez então a minha weather activity o que é que a minha weather activity tem? é uma coisa elementar está bem? tem associado portanto extrai do seu do intento recebido os dados identificados por aquele aqui certo? na ausência deles lança uma exceção e a seguir o que é que faz? faz display daquela informação o display é absolutamente aborrecido está bem? eu não uso data binding nem nada disso e portanto o que eu fiz foi manualmente populei cada um dos campos daquela droga com a informação meteorológica é aborrecido que dói daí está escondido está bem? de seguida o que é que eu fiz? vejo aqui um view model o image bitmap é lá isto revela que associado tem um view model sim esta activity porque tem uma operação assíncrona já falámos sobre isto porque tem uma operação assíncrona de obtenção dos dados faz o que? pede ao view model que lhe está associado à obtenção desses dados ok? através de um fetch weather image estou a esconder propositadamente já expando aquilo está bem? mas se vocês olharem para aquela para aquela interface pública eu tenho aqui um comentário acerca disto o que é que vocês constatam? constatam que isto tem que ser necessariamente uma operação assíncrona pelas razões que já apontei é a thread principal que está aqui envolvida é a thread de UI e essa thread não pode ser suspensa ou bloqueada em I.O. ok? essa é a regra fundamental do modelo de thread em Android sabendo disso eu não tenho outra alternativa que não seja desenhar uma API assíncrona o que é uma API assíncrona nesta circunstância? eu quero obter a imagem e a imagem é representada por um bitmap mas o momento em que eu peço a imagem e o momento em que eu por fim a obtenho são separados no tempo e mais no caso concreto são também separados na API portanto isto significa olá viva isto significa que esta API assíncrona está partida em dois artefactos o primeiro artefacto é o método que é chamado em consequência de eu querer desencadear a operação e um outro artefacto que é o tal live data que é posicionado que é o observable future uma promessa observável que há de ser posicionada em consequência desta operação assim que não ser concluída está bem? eu espalhei a granel logo vez com a identidade o nome da thread que está a executar estas coisas está bem? portanto abusei aqui dos logs a torto e a direito o que é que este fetch image faz weather image faz? nada do outro mundo faz logging a dizer qual é a thread que está a correr aquilo e agora a seguir faz app repository fetch weather image ou seja portanto o view model dirige-se ao repositório e pede a esse repositório também dame cá a imagem como é que o repositório obtém aquela imagem ou não isso é um aspecto que não é relevante para o view model o que é importante é que esta operação é também ela assíncrona ok? então vamos olhar para o repositório o repositório eu aqui para efeitos de demonstração eu não fui coerente eu volto a dizer isso não é?